É o singular de contar o álcool natal, o nascimento de Jesus. E eu gostaria de apresentar o meu elenco, os componentes da Fábrica dos Sonhos da Usina de Ideias. Começando do Ali, nós temos a Terezinha Coimbra, professora e atriz formada pela Escola Técnica de Chateau de Gomes Campos, em Terezinha Piauí. Nós temos aqui a Thaís Tafna, que fez o Opel de Maria. Ela é atriz e também dançarina e cantora também. Como é o nome da banda, Thaís? Elixir Marciano. Aqui a apresentação do José, nós temos o Carlos, também que é ator, convidado. Aqui nós temos o coreógrafo, nosso coreógrafo, o Jefferson Brito, também ele é ator e bailarino. Aqui nós temos a Carliana Kathleen. Ela é atriz e ela é enfermeira de formação, tá? E aqui nós temos o Laurel, que fez o Elfo Pimpim. Ele é formado em Administração de Empresas e também é escritor, gente, tá? Drama ao Turbo e ele é ator. Aqui nós temos o bailarino Isaac. Tá bom? Ator, vai ator e bailarino convidado também. E é isso. Espero que vocês tenham gostado.